Aí, primeiro eu vou pegar com você, qual que é a ideia aqui, qual que é o seu projeto aqui? Porque eu vi que tem várias caixas e vai passando, qual que é a sua ideia? A ideia já tá funcionando, aqui eu captava a água de chuva desse telhado aqui, ó, entendeu? Então aquilo lá é um separador de folhas, as folhas, o que tiver lá, bicho, cai, cai fora. A primeira chuva, que tem aquelas terrinhas pretas, desce aqui, ó, aí eu abro aqui depois. Ah, então a primeira chuva, ela para aqui a terra, depois que ela encheu aqui, ela vai aqui, nessa caixa. Enche essa caixa aqui, aqui eu tenho nível, ó, hoje tá, tá aqui, ó, a água. Só que quando eu encho essa caixa aqui, eu para não perder, eu fiz um ladrão aqui e encho esses três da gorda aqui, ó. Eles vão enchendo um ou outro. Ah, entendi, então você só vai conduzir. Agora aqui, a gente faz, mas podia ser feito de outro jeito, ao invés de você fazer por cima aqui, você podia fazer por baixo e usar só uma... Uma torneira. Uma torneira. Não, mas aí você aproveita... Porque daí é vaso comunicante, né, você vai enchendo. Mas, então, aí eu tenho aquela bomba lá, a minha secretária de segunda-feira, põe aqui ou põe lá, lava todo o quintal, eu molho todas as plantas. Só que eu molho com o regador, que eu economizo a água e ando o quintal inteiro, né. Faz exercício. Aí eu faço exercício, então eu vou molhando, tal, com o regador. Eu acho interessante, então, sempre a questão da primeira chuva, né, já várias pessoas falam, a primeira chuva, então... É, a primeira chuva, então, se eu abrir aqui, vai cair muita água agora. Não, não sei não. Mas, a primeira chuva, ela desce ali, ó. Daí, daqui uns dias eu vou abrir, sai toda a sujeira. Entendi. Entendeu? E essa caixa eu fiz de madeira e depois eu mandei revestir de fibra. Aí veio um amigo meu aqui, pintou essa peça. Ela já chegou a estourar aqui uma vez, né. Eu não sei agora quanto tempo vai aguentar, mas... Agora, existem umas caixas de 600 litros, já prontas para vender. É um redondo, assim, são dois tubos redondos. E eu acho que aquela é bem melhor que essa aqui, né. Já mais separada, já não tá... Dá 650 reais. Dá 600 litros. E aí eu uso, aí eu... Aí veio o cara, o pessoal da Dengue aqui, achou que melhor eu pôr essa tela por dentro aqui, apesar de tá... Bem vedado, né. Aí eu fiz uns furinhos aqui, ó. Porque isso aqui, quando chove muito, enche tudo e começa a jorrar pra cima, assim, de tanta pressão que... Essa chuva, se eu tivesse ao todo aqui, eu tenho 4 mil litros de água. Mas se eu tivesse 20 mil, eu teria captado 20 mil litros de água. É que tem chuvas que vem a rar de dor. É, é muita chuva. E aqui é a compostagem que eu faço, ó. Então você corta... Você corta um aqui, né. E o outro você corta embaixo. Aí você vira e bota a cabeça, ó. Ah, entendi. Um contrário do outro. É. Aí a gente joga. Joga todas as cascas de laranja, essas coisas aqui. Põe um pouco de terra. E põe isso aqui pra entrar um pouco de água. Aí eu pego esse... 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 Lítero. Esse churuvo aqui. Eu pego 100 ml e põe em um litro de água e põe nas plantas. Legal. Aproveitando de tudo, né. Agora, tem outra coisa que eu aproveito também. Quem lava roupa, uma... Uma... Lava roupa de 12 quilos. Quantos litros de água? Eu sei aquela... Aqueles tanques lá, né. Não. Qualquer... Lava roupa da sua casa. Você sabe quantos... Água você joga fora? Ah, eu não tenho ideia, mas... Eu sei muito, né. Você joga 125 litros de água cada lavagem. Como aqui em casa faz duas lavagens no fim de semana, são 250 litros de água. Aí, vem aqui. Eu vou mostrar pra você o que eu faço. Ah, né. Criatividade vai abrir, né. O problema que tem é... É espaço. E é um problema que tem a tendência a... A sempre aumentar, viu. Então, quer ver outra coisa que eu achei interessante aqui que eu fiz? Você coloca os vasos aqui e ponho normalmente um embaixo do outro, tá vendo? Quando eu rego esses daqui, como é tudo sem terra, sem nada de terra, já molha os outros. Já vai regando já os outros, né. Não precisa ficar molhando todos. É, um por um. Não, isso aí tem uma borboletinha aí, fica virando, mas... Parece um negócio... Ah, vamos lá da... Aqui a lavanderia fica aí, da minha casa. Então, eu fiz um furo aqui, passei, ó. A mangueira da... Lava-roupa aqui. E a gente enche isso aqui, ó. Aqui tem água de... 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 Lavagem mesmo. Essa água, eu coloco aquela bomba que eu tenho aqui e lavo o quintal. É água com sabão, já. Então, tudo... Toda segunda-feira a gente lava o quintal com essa água de sabão. Então, eu aproveito a água de... Água de lavar roupa aqui em casa e eu vou jogar fora. Aproveito. O máximo possível que você puder economizar, né, aproveitando. Eu tinha uma média de 180 reais de água, mês. Caiu pra 28. É, já. Boa diferença. Caiu pra 28. E aqui é o outro sistema também que eu pego água, ó. Eu pego desse telhado aqui. E daquele telhado ali. E aqui é a mesma coisa, ó. A primeira, né. A primeira água, é essa aqui, ó. Que é a sujeira. Fica aqui. E quando tá cheio... Isso aqui, 10 minutos de chuva, enche essa. E já enche, né. Aqui é a New Leaf. Aí tem o ladrão lá, ó. Quando encheu aqui, eu ponho uma... Se você for falar de lá, você vai ver. Tem uma mangueira que eu... Que eu jogo água na piscina. Aí eu... Agora tem uma coisa que você tá fazendo. Você mesmo tá fazendo. Ou você conseguiu esses... Esses... Eu comprei. Eu comprei esse telhado. Eu comprei... Não, eu comprei... Em ferro velho. Não, eu comprei... Eu consegui já esse... Muito exemplo. Quando eu enche essa caixa aqui, ó. Eu pego... Eu saio pelo ladrão e encho a piscina. Já aproveita tudo, já, né. E o telhado da... Da sauna. Quando chove, cai na piscina também. Porque eu fiz uma cascata lá. Toda água que chove naquele telhado, vai pra piscina. É não, mas é tudo bem aproveitado, né. Tá lá, né. Tudo bem aproveitado. Tá vendo o Murafo lá em cima? Sei. Era um... Lá, lá era. A carreira é minha e a parqueta lá. E você cortou ela? Não. Era na terra aqui. Eu colhia... Três, quatro baseadas de uva, assim. Afinal. Porque tinha encurscada. Tudo fica bem alto. Esses dias, esses dias nasceu isso aqui, ó. A minha mulher foi aqui dentro. Licença. Ah, sim. Daí nós pusemos aqui pra dentro. Não, mas a ideia é isso. Aqui é a vivência. Na hora que dá flor, vem pra dentro de casa. É. Essa aqui também nasceu. Aqui, por exemplo, ó. Você tá vendo isso aqui? É. Ó. Isso aqui é raiz, né? Então, essa é dendróbio. Essa aqui, você vem aqui, olha. Um, dois, três. Corta, põe canela e vai amarrando nas aves sua. Coqueiro, tudo. Daqui uns dias, é as suas aves que vão estar tudo florida. Ó. Aqui, tem um aí que eu salvei ela. Perdido, quer dizer, tá aqui, olha. Eu acho que tô salvando. Eu acho que ia ser pro outro aqui de sair, ó. Tem aquela coisa. É. Não sei. Não, o local aqui, isso aqui é muito bom pra ela. Aqui não tem só... Aqui não tem nada. Aqui é... Mas a ideia é aproveitamento mesmo. Ó, outra raiz grande ali, ó, saindo. A primeira coisa que eu comprei no meu quintal foi isso. Ele nunca entrou. Você não viu a Orkestap? Eu vi a rolinha. Ela já tá com galinha ali, ó. Mas aí, o que você colocou aí pra chamar ela? Nada. Nada? Poxa, aqui, ó. Eu fiz outra lá, lá não entrou ainda. Bambu, né? Que legal. Mas é... É rolinha que tá entrando? Não, é... É... O Rui. Ah, então acho que é daqui da região mesmo. É o Rui. Aqui eu vi hoje entrar uma. Depois eu vou ver se tem galha aqui. Não, não tem ainda. Mas ela faz aqui também. Poxa, que legal. Eu lá, era um sonho meu lá, mas não deu certo. Eu tinha uma outra casinha aqui, que até eu guardei de lembrança. Tá lá, né? Criou cinco anos em seguida. Caramba, que legal. Lá só tem rolinha na minha região. A rolinha tem aqui, ó. Olha lá. Um lindo lá. Ah, o senhor tem espaço aqui. Aqui, ó. Vamos fazer. E aqui... Aqui aconteceu um negócio interessante. No ano passado. Aqui o Rui já fez o ninho aqui dentro. Olha lá. Pode lembrar que tá o... O matinho dela ainda lá. Tá vendo? Tô bem, né? E em cima aqui... Um casal de... Sabiá fez o ninho. E conviveu? É, não começou por galho. Depois conviveu. Minha mulher não sabia. Ela mexeu no ninho. Eles não voltam mais. Se você não mexe... Tô com a mão. Esse ano eles não voltavam. Pra botar no mesmo... Ah, ali o senhor até guardou a casinha? É, essa casinha aí... Foram cinco anos de criação. Poxa, que legal. É, lá em casa eu tenho lá, mas nunca entrou não. Aí a rolinha fez no... Aí as andorinhas fazem todo o ninho aí. Você gosta de bota? Aqui é a piracicaba mesmo, né? Pode levar pra vocês. Aí. Caba. É, não, legal. Obrigado. Tchau. 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 Obrigado.